...ser testado pelo nosso VJ Rodrigo P. Funk. Dá uma olhada. Então aqui mais um que sonha esse, vamos buscar hoje os comentários de Mr. André Buzic. Vamos começar aqui com o CDzinho, faixa de número 2. Não pode olhar. É, não pode olhar. Eu tô ligado no som do cara, é ligado pra cacete. Augusto, não é? Não, é o pessoal do Prod. Prod, é isso aí. Certo. E te agrada então esse tipo de som também? Pô, mas é do cacete. Eu conheço, eu ouvi o clipe, é muito bom, cara. Aquele maluco lá que não tem o cabelo no meio. Com certeza. Certo. Vamos agora colocar um do crime, hein? Faixa de número 3. Tem que esperar a voz, né? Só assim. Essa voz aqui é meio fácil. Eu acho que é. É o metal, ó. Pô, foi em cima, né? Certo. Bárbaro classe A. Certo. Você aí não dá pra negar. O cara que tá cantando do mesmo jeito que você mata fácil. Certo. Certo. Vamos agora pro nosso lançamento. Faixa de número 1. Essa também tem... Ele levanta a mãozinha em cima. Tem clipe, lógico. Tem que dar uma muqueada, né, meu? Sacaneou. Vou dançar. É legal que eles estão usando, mesclando umas coisas eletrônicas junto com o som. Muito de raiz. Muito bom, cara. Isso aí é o Pedro Luiz e a parede, cara, que já fez música com a Freira da Breira. Os caras são bons, né? Eu. Curti. Curti. Parabéns. Matou. Mr. Andrew foi ali, falou, não vou pelo caminho do acertar, vou mais pelo caminho de puxar aqui os comentários, sentir o que tá pegando por aqui. Muito legal, cara. Foi muito legal. Certo. Obrigado.